. 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 Ciente, cruzamento a 1007, a close após o cruzamento. Gol no 288, solo 2, 1, eu tenho 1, 0 graus na cabeceira 3, 3, 5, 5, 6, bravo, para o box 2. Vexilec na oposta, é, bravo, solo 2, gol no 8, solo 2, 8. Vexilec na oposta, é, bravo, solo 2, 1, eu tenho 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.